Olha só, olha isso, nasceu aqui ó, casulo dele ali ó Nossa, é rosa meu, olha isso, é rosa, não é laranja, é rosa Olha, é rosa, tem antena viva Antena viva, tem rosa Olha que coisa linda, antena viva Saiu voando e pousou de volta Vindo lá com um piano lindo desse, olha aqui Onde que ela foi? Olha onde ela tá, olha onde ela tá Nossa, antena viva, olha isso Que linda que você é, que linda Deus me olhe com seus olhos, os olhos da sua criação Crianças, olha ela aqui com o tio Afon Que imagem linda né Antena viva pura ó Bianchi Davi, olha isso Olha isso Bianchi Davi Ela tá gostando do tio Afon Tá pronto pra voar? Hein? Antena viva Vamos ver ela voar ou não? Ganhar o mundo? Olha o céu aí ó Esse céu foi feito pra você ó Não perca um minuto sequer fora dele Foi 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 Foi